Clash of Clans Dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, hoje nós vamos mostrar aí que o final de uma batalha pode ser decidida sim, a favor, utilizando o veneno de uma forma correta. Vocês viram aí nos vídeos anteriores que eu coloquei um vídeo que a derrota pode estar muito próxima quando você utiliza o veneno de forma errada. Aqui eu vou mostrar pra vocês a forma correta e a forma que a Supercell indica você utilizar o feitiço de veneno. É isso daí, nós vamos ver aqui que o brother Rodrigo acaba utilizando bastante ali o feitiço de veneno também. O brother vai duelando aqui com esse maluco, esse gringo doido aqui. E essa batalha foi muito top. Eu vou botar pra vocês aqui, ele utiliza também bastante o Rodrigo, as combinações de construções e tropas. Então ele utiliza ali o canhão, utiliza a besta pra poder dar bastante dano. Essas duas são cartas que vão ser nerfadas pela Supercell aí no Clash Royale. Então, logo mais, provavelmente essas tropas podem ser que sejam menos utilizadas. Hoje elas estão sendo muito, muito utilizadas, tanto pra defesa quanto pra ataque, no caso da besta, que é muito difícil de controlar. Ela tá dando muito dano, batendo muito forte. Supercell vai reduzir um pouco a área de alcance dela. Então, vamos lá. Vamos continuar vendo aqui o Rodrigão se defendendo ali, soltando ali aquela quantidade gigantesca de esqueletos. O cara, ele solta também uma besta ali, o cara soltou os esqueletos também pra tentar se defender, destruir a besta. Mas ele solta ali muito inteligentemente os goblins. E a besta por trás vai fazendo o trabalho de arrancar muito dano, muito da vida dessa torre. O cara até soltou ali, ó, o baratão pra poder destruir o bagulho, a besta. E ele conseguiu ali destruir ela, soltou ali um canhão do lado, já tá com outra construção, então ali do ladinho já esperando. Pra se proteger do contra-ataque do cara. E aí, agora virou pancadaria, moleque. Agora virou pancadaria. Não me venha com zoeiras, não me venha com papagaiadas. Agora é a hora da loucura. O Rodrigão ali se defende com um feitiço de veneno também. Então ele utiliza muito bem ali o veneno na parte defensiva, nas tropas que tem pouca vida ele utiliza também. E você vai ver que ele vai utilizar na hora certa o feitiço de veneno. Então ele vai utilizar das duas formas que a Supercell indica. Para defesa em tropas que tem poucas vidas, ela é muito útil. E pra reduzir a vida, a velocidade do mago, por exemplo. Então ela dá essa redução também. Então é muito show de bola, você vai curtir também a utilização dele. Olha lá, o Rodrigo consegue colocar ali, ó, os goblins e o veneno pra dar uma acelerada na destruição dessa torre. Já caiu, então já 1x0 pro Rodrigão. E aí você vai vendo que tá acabando o tempo. Será que o cara vai conseguir dar um outro dano? Olha lá, o corredor chegou, já empatou 1x1. Então foi pra aborrogação. Extra time! Tempo extra, moleque. E aí agora é tipo gol de ouro, moleque. Fez, acabou, tá ligado? É tipo futebol. Fazer, acabou, fazer, acabou, tá ligado? É mais ou menos assim. E aí o Rodrigão coloca ali, ó, besta e canhão novamente pra poder se proteger e não deixar o cara chegar na torre. O cara vai insistindo na torre principal e aí com isso facilita aí a defesa por parte do Rodrigo que solta aqueles esqueletos gigantes. E agora os servos pra destruir aquele corredor do cara. E aí no contra-ataque ele já tá vindo correndo ali também, ó, pra pegar as torres do cara. E aí é um final exemplar, a besta ali batendo demais na torre, os goblins também. E aí agora, moleque, virou doideira, canhão, besta, esqueletos, goblins, tudo pra destruir a torre do adversário. Tá quase caindo, quase caindo. E o Rodrigão utiliza muito bem o feitiço de veneno. Olha que top ele destruindo e ganhando. É nóis! Se inscreve no canal, deixa o seu like. Fui! Fui! Fui!